Nem sei bem o que eu tô fazendo aqui Mas foi só te olhar que eu gostei do que eu vi Todo rabiscado, pescoço e o braço Alvo, fácil de me encaixar Eu passo te amar Se você deixar, só preciso saber Quando um não quer, dois não brinco mais Eu tô brincando de querer você Só preciso saber se a gente vai fazer Olhando pro mar, deixa a onda levar Faz o tempo parar, não precisa pensar Eu não quero falar de amor Só deixa ser o que for Que eu posso até me acostumar Olhando pro mar, deixa a onda levar Faz o tempo parar, não precisa pensar Eu não quero falar de amor Só deixa ser o que for Que eu posso até me acostumar Eu sei que você, quase sem querer Fez alguma coisa acontecer comigo E tão de repente, meu corpo já sente Que talvez até dê pra tentar Ser diferente se você deixar Só preciso saber Só preciso saber Quando um não quer, dois não brinco mais Eu tô brincando de querer você Só preciso saber se a gente vai fazer Olhando pro mar, deixa a onda levar Faz o tempo parar, não precisa pensar Eu não quero falar de amor Só deixa ser o que for Que eu posso até me acostumar Olhando pro mar, deixa a onda levar Faz o tempo parar, não precisa pensar Eu não quero falar de amor Só deixa ser o que for Que eu posso até me acostumar Que eu posso até me acostumar Levar, parar, pensar Eu vou falar de amor Deixa ser o que for Que eu posso até me acostumar Que eu posso até me acostumar